Daniel Batista, não existe material bom e profissional ruim, e profissionais bons e materiais ruins, não combina. Cara, você sabe que tem profissional que pega um material ruim e transforma em algo bom, mas o contrário não é verdadeiro. Se você pega um material bom e coloca um cara ruim, ele jamais vai ficar bom, o assentamento. Mas tem produtos que são ruins, com um profissional excelente, que o serviço fica bom. Não fica excelente, mas fica bom, né? Mas eu entendi a sua lógica. O ideal seria contratar o profissional adequado para a instalação daquele tipo de trabalho, né? Pessoal, tem uma grande diferença instalar porcelanato e instalar piso, piso cerâmico, tá? Mas uma absurda diferença, tá? Primeiro, pessoal, o que acabaram de relatar aqui pra mim. Eu vou deixar o link de novo aqui, do curso Oslegista.net, tá? Pra quem estiver interessado em fazer o curso. Primeiro, que o porcelanato retificado, assim, é muito raro dar uma diferença de tamanho, mas muito raro. Dependendo do fabricante, cara, vem quase que 100%. Já qualquer cerâmica que você pegar vai dar uma baita de uma diferença, entendeu? Como a gente foi relatado aqui, a diferença de 3mm. Então, assim, a diferença de assentar porcelanato e cerâmica é brutal. A diferença é enorme. Outra coisa é que o piso retificado, pessoal, você tem que ter um tato muito apurado pra fazer ele ficar igualado. Mesmo usando o nivelador, você tem que usar o tato. Porque você vai prensando o clip e a cunha de acordo com o tato. Você vai clicando, na hora que chegou, você para de pressionar. Se você pressionar demais, ele estoura. Então, já a cerâmica, se ela ficar pequenas ondulações, cara, você rejuntou ali, pau na máquina e ninguém percebe. O porcelanato, qualquer mínima diferença é perceptível a olho. Você olhou contra o sol, então piorou. Então, pessoal, técnicas para assentamento especializado de revestimento retificado, especializado em porcelanato, materiais nobres, materiais sementícios, mais cuba, pia, de porcelanato, cursoaslegista.net, se você quiser. O link está aí embaixo, beleza?